O preço da energia elétrica pago pelos consumidores em Goiás aumentou e muito, de um ano para cá. Isso causa um impacto grande na vida das pessoas, porque a energia elétrica representa, no total de gastos dos consumidores, 4%. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE, nos últimos 12 meses, o preço da energia em Goiás aumentou 13,73%, o maior reajuste do país, bem acima da média nacional, que é de 1,46%. Se comparado o aumento do preço da energia elétrica com o dos combustíveis, por exemplo, aí sim, vamos notar que no caso da energia elétrica, esse reajuste é gigantesco. Em 12 meses, os combustíveis aumentaram 12,7%, segundo o IBGE. A reação mais racional do consumidor deve ser de reduzir o seu consumo de energia elétrica. Aqui nessa lanchonete no centro de Goiânia, por exemplo, os proprietários estão tendo que dar um jeitinho para tentar economizar. O primeiro passo foi a troca das lâmpadas. Passando de lâmpada eletrônica para as LEDs e orientando o pessoal, a equipe está sempre economizando, saiu de um espaço, foi para outro, desliga a tomada, a questão dos frisos de geladeira, que o consumo também é bastante alto. Wesley é um dos funcionários mais antigos da lanchonete e diz que eles tentam o tempo todo economizar. É simples estar desligando os ventiladores, as luzes, assim também quando se for ao banheiro, assim que sair, desliga também. Apesar de caro, o serviço ainda deixa a desejar. De janeiro de 2017 até o mês de março desse ano, quase 10 mil reclamações foram registradas na Agência Nacional de Energia Elétrica. Tudo por conta de falhas nos serviços oferecidos pela Enel, antiga CELG. Eu pago minhas contas em dia, trabalhando para isso, para chegar no final você ter, ficar três dias sem energia. Carna aqui não tem jeito não, está sem energia, não tem nem como eu vender carna.